Presidente da República, condecora ex-diretora da Escola Portuguesa, Rui Sinati Acácio de Brito. Condecoração, o chefe Estado atvaloriza Acácio de Brito, na contribuição do setor de educação e Timor-Leste. Chefe Estado, José Ramos Artaquir, Timor-Uambara, que estuda na Escola Portuguesa, Rui Sinati, não e ainda consegue participar do concurso internacional de ciência e matemática. Dr. Acácio de Brito, diretor da Escola Portuguesa, Rui Sinati, durante TINAN-HITU-KEDAS, sempre há o serviço e a Rai Itinerai, e muda o diretor da Escola, Rui Matenec, Rui Qualidade e Liderança. e a Escola Portuguesa sai conhecida do mundo. E, por exemplo, estudante Timor-Uambara, Ida pelo menos, e o concurso internacional de matemática, Rai Tonulo Reci, aloparte, estudantes, 40 mil, e o quarto lugar é o concurso de matemática e o mundo. Ex-diretor da Escola Portuguesa, Rui Sinati, Acácio de Brito, informa, mas que é seu desafio, mas continua a contribuir ou de melhor a qualidade de educação e a Timor-Leste. Sr. Presidente, foi o Nobel da Paz que presidiu ao primeiro Conselho Pedagógico da nossa querida Escola Portuguesa Dili, em setembro de 2015. Ao povo de Timor-Leste, que V. Exª, Sr. Presidente, dignamente representa um sentido obrigado. Hoje, como ontem, sinto a obrigação de continuar a servir a causa do nosso Timor. Diretor da Escola Portuguesa, Rui Sinati, Acácio de Brito, Halaucunar e a Timor-Leste, durante a Tinanghito, não termina o meu mandato e a semana, né? Manuel Guzmão, Domingos de Deus, RTTL. E aí, até o respeito do Risa Tuheden, informaçãn e atuais, no factuais, que tá lua inscreva, no hanenhan botão notificação, ou de fôr comentari, no faietoutan, me merece, no?